Graça e paz. Reflexões por David Wilkerson. Primeiro, quando você não sabe o que fazer. Três exércitos inimigos estavam se aproximando de Judá, e o rei Josafá convocou a nação em Jerusalém para formular um plano de guerra. Ele precisava de planos, uma declaração de ação decisiva. Algo tinha que ser feito imediatamente. Em vez disso, Josafá ficou diante de seu povo e derramou seu coração a Deus em confissão. Segundo Crônicas capítulo 20 versículos 11 e 12. Estamos vivendo em uma época em que tudo está ficando instável e inseguro, e quase todo mundo está sofrendo de uma forma ou de outra. Quase ninguém sabe mais o que fazer. Nossos líderes não têm a menor ideia do que está acontecendo com este mundo ou com a economia. O mundo dos negócios está ainda mais confuso, com economistas discutindo entre si sobre o que está por vir. Psicólogos e psiquiatras estão perplexos com as mudanças de forças que afetam as pessoas hoje. Você não cruza as mãos sentado à vontade, deixando Deus fazer tudo. Não é isso que significa manter os olhos fixos no Senhor. Olhamos para o Senhor não como pessoas que sabem o que fazer, mas como pessoas que não sabem absolutamente o que devem fazer. Mas sabemos que Ele é o Rei que está sentado no dilúvio. Ele é o Senhor de tudo. E sabemos que mesmo que o mundo se parte em dois, se tudo desmoronar, Ele é uma rocha de certeza. Nossos olhos estão fixos em um Senhor ressuscitado. Se não sabemos o que fazer, nossa fé nos garante que Ele sabe o que fazer por nós. Segundo, quando você sofrer. De uma forma ou de outra, estamos todos sofrendo. Cada pessoa na terra carrega seu próprio fardo de dor. Quando você está profundamente ferido, nenhuma pessoa na terra pode desligar os medos internos e as agonias mais profundas. Nem o melhor dos amigos pode entender a batalha pela qual você está passando ou as feridas infligidas a você. Existe um bálsamo para um coração partido? Existe cura para essas feridas profundas e internas? As peças podem ser reunidas e o coração ficar ainda mais forte? Sim. Absolutamente sim. E se não, então a palavra de Deus seria uma farsa e o próprio Deus seria um mentiroso. Deus não prometeu a você um modo de vida em dolor. Ele prometeu a você uma via de escape. Ele prometeu ajudá-lo a suportar sua dor. Força para te colocar de pé quando a fraqueza te faz cambalear. Nosso Pai amoroso disse em 1 Coríntios 10 e 13 Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Mas com a tentação também dará o escape para que a possais suportar. Seu Pai Celestial cuida de você com olhos inabaláveis. Cada movimento é monitorado. Cada lágrima é engarrafada. Ele se identifica com todas as suas dores. Ele sente cada dor. Ele nunca permitirá que você se afogue em suas lágrimas. Ele não permitirá que sua mágoa deteriore sua mente. Ele promete vir na hora certa para enxugar suas lágrimas e lhe dar alegria pelo luto. Você tem a capacidade de alegrar seu coração e se alegrar no Senhor. Os olhos de Deus estão sobre você e Ele nos ordena a nos erguer e sacudir todos os medos que causam dúvidas. Terceiro, quando você acreditará no que Deus prometeu? Você conhece cristãos que sempre reclamam de como se sentem inadequados? Eles constantemente se menosprezam e se comparam com aqueles que admiram pensando, Você deve se lembrar da história do Antigo Testamento sobre os espiões israelitas enviados para explorar a terra prometida. Eles voltaram dizendo, Agora estes homens não acusaram a Deus. Eles nunca disseram Deus não é capaz, Ele não é forte o suficiente. Eles não ousaram expressar tal incredulidade, mas em vez disso, concentraram-se em si mesmos dizendo, Somos como pequenos insetos aos olhos de nossos inimigos. Isso não é humildade e não é conversa inocente e inofensiva. Pelo contrário, é uma afronta àquele que é a luz do mundo. Essa luz nos ordena a acreditar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4.13 Veja, quando você reclama de suas incapacidades e fraquezas, você não está rebaixando a si mesmo, você está rebaixando o seu Senhor. Como? Porque você está se recusando a crer ou andar em sua palavra. Os espiões israelitas estavam tão concentrados em suas incapacidades que estavam prontos para desistir. Mas qual foi a resposta de Deus aos seus medos e incredulidade? O Senhor disse a Moisés, Até quando esse povo me rejeitará? E até quando não acreditarão em mim com todos os sinais que realizei entre eles? Números 14.11 Deus os acusou de um pecado, incredulidade. Hoje o Senhor está fazendo ao seu povo a mesma pergunta que fez a Israel. Quando você acreditará no que eu prometi a você? Eu disse que a minha força viria até você em seus momentos de fraqueza. Você não deve confiar na força da sua carne. Eu sou Jeová, força eterna, e te fortalecerei com o meu poder. 4. Quando a peneira vem Lucas 22.31 Você deve entender que Satanás procura peneirar apenas aqueles que ameaçam sua obra. Ele vai atrás da árvore com maior potencial para dar frutos. Mas por que o diabo desejou peneirar Pedro? Por que ele estava tão ansioso para testá-lo? Bem, por três anos, Pedro estava expulsando demônios e curando os enfermos. Satanás ouviu Jesus prometer aos discípulos outro batismo, um do poder do Espírito Santo e fogo, e ele tremeu. Agora o diabo ouviu o plano final de Deus para Pedro. Ele percebeu que os últimos três anos não seriam nada comparados às obras maiores que Pedro e os outros discípulos realizariam. Já tendo derrubado Judas, ele teria que procurar uma medida de corrupção em Pedro para construir, para fazer a fé de Pedro falhar. Talvez, como Pedro, você esteja na peneira agora mesmo, sendo sacudido e peneirado. Mas você pergunta, por que eu? E por que agora? Em primeiro lugar, você deveria se alegrar por ter essa reputação no inferno. Satanás nunca teria pedido a permissão de Deus para peneirar você, a menos que você tivesse cruzado a linha da obediência. Por que outro motivo ele gastaria seus esforços perseguindo e incomodando você, assustando você e abalando tudo que você tem? Ele está peneirando você porque você desempenha um papel importante na igreja de Deus nestes últimos dias. Deus está fazendo uma coisa nova mais uma vez nesta última geração e você foi separado por ele para ser uma testemunha poderosa para muitos. Ele o libertou e o está preparando para seus propósitos eternos. E quanto maiores forem seus dons, maior será seu potencial, maior será sua rendição à vontade de Deus e mais severa será sua peneiração. Quando alguém está passando pelo fogo da peneiração, o que devem fazer os que estão ao seu redor? O que Jesus fez sobre a queda iminente de Pedro? Disse-lhe, tenho rogado por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32 Olho para este maravilhoso exemplo do amor de Cristo e percebo que não sei quase nada sobre como amar aqueles que caem. Certamente Jesus é aquele amigo mais chegado do que o irmão, Provérbios 18, 24 Ele viu tanto bem quanto mal em Pedro e concluiu, vale a pena salvar este homem. Satanás o deseja, mas eu o desejo ainda mais. Pedro realmente amava o Senhor e Jesus disse a ele, eu orei por você. Jesus previu isso por um longo tempo. Ele provavelmente passou muitas horas diante de seu pai falando sobre Pedro, como ele o amava, como Pedro era necessário no reino de Deus, como ele o valorizava como amigo. Senhor, dê a todos nós esse tipo de amor. Quando virmos irmãos e irmãs se comprometendo ou caminhando para problemas ou desastres, vamos amá-los o suficiente para diverti-los tão firmemente quanto Jesus advertiu a Pedro. Então podemos dizer, estou orando por você. Hoje temos ainda outro, está escrito, com o qual podemos lutar contra Satanás. É esta, eu orei por você para que sua fé não desfaleça. Você pode dizer ao diabo, você pode ter obtido permissão para me peneirar, para tentar destruir minha fé. Mas vocês precisam saber disto, meu Jesus está intercedendo por mim. Amém.